O presidente sanciona o projeto que recriou o programa de aquisição de alimentos O Cozinho Solidária, nossa repórter Naiane Carvalho acompanhou e conta os detalhes O programa de aquisição de alimentos, PAA, foi criado em 2003, ainda no primeiro mandato de Lula e retomado em março deste ano via medida provisória, após três anos suspenso O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional antes do recesso parlamentar O PAA, ele responde a dois pilares da sua política O primeiro pilar é o aumento de produção de alimentos no país ajudando o orçamento da agricultura familiar porque a venda é certa e como ele vende, ele tem recurso para organizar a sua produção e vender para o mercado também Esse é um dos pilares, aumentar a produção de alimentos E o outro pilar é acabar com a fome no Brasil E esses alimentos são distribuídos nas comunidades com insegurança alimentar Na nova versão do PAA, pelo menos 30% do reservado pelo governo para a compra de alimentos a órgãos da administração pública federal deverá ser gasto com produtos de agricultores familiares Outra novidade é no aumento no valor individual que pode ser comercializado por agricultores familiares Dos atuais, 12 para 15 mil reais Nas modalidades de doação simultânea, formação de estoques e compra direta A gente está investindo Porque a gente está criando como resultado desse investimento a melhoria da qualidade de vida das pessoas Seja na educação, seja na saúde, seja na alimentação Em qualquer coisa que se coloque dinheiro Eu acho que o dinheiro, eu acho que o dinheiro não tem retorno Nem salário a gente pode dizer que é gasto Porque você está investindo na qualidade dos seus funcionários Eu estou dizendo isso para alertar os cumprimentos da empresa que estão aqui Que é para dizer, amanhã o governo está investindo na qualidade da libertação do povo brasileiro Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias Está investindo para que as crianças possam tomar café ou não saiam jantar E comer o suficiente para não morrer de fome Está investindo para ajudar um pequeno e médio produtor rural Que muitas vezes plantam e não tem acesso ao mercado para vender o seu produto Ou muitas vezes são incentivados a plantar bastante Quando eles perturbar tanto o preço cai E eles vão perturbar prejuízo O governo tem que entrar para não deixar eles ter prejuízo Também está de volta a participação da sociedade civil na gestão Por meio do grupo gestor do PAA e do comitê de assessoramento E institui a participação mínima de 50% de mulheres na execução do programa Antes era 40% No evento o presidente Lula também sancionou o programa Cozinha Solidária Que tem o objetivo de fornecer alimentação gratuita A população em situação de vulnerabilidade e risco social E agora com uma grande novidade Que é o programa Cozinha Solidárias Que foi aprovado junto com o PAA Uma proposta que veio dos movimentos sociais de combate à fome Desde a pandemia e que agora virou política pública Com a sanção do presidente Lula O programa vem sendo executado por estados e municípios Em parceria com o Ministério da Cidadania E pela Companhia Nacional de Abastecimento Que recebeu até a primeira semana de julho As inscrições de projetos das associações E cooperativas da agricultura familiar No programa de aquisição de alimentos Foram apresentadas mais de 3.700 propostas Totalizando 1 bilhão e 100 milhões de reais A nossa surpresa foi que o edital Que a Conab soltou, Edgar Preto Deu a oferta de 1 bilhão e 100 milhões de reais E esse programa tem a cara do Brasil Eu quero dizer que é muito mais do que um estímulo Aos pequenos produtores É uma política já consolidada, já aprovada